A prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. Nos depoimentos a gente mentia feito doido. Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador. Porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos. Nós temos dor. A sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade. Não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. É só errarem a mão no seu interrogatório. Eu, asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho imenso orgulho.